Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três perfumes da Eudora que eu acho que valem muito a pena, vale cada centavo. Eu queria muito falar desse aqui, que é um perfume que eu não ligava muito pra ele, que é o Chique Tradicional. Deixa eu ligar o flash pra ver se fica melhor. Bem melhor. O Chique Tradicional, apesar de eu ter experimentado os outros e eu gostei bastante dos outros também, o Tradicional eu acho que é o que mais agrada a todo mundo. Tem muito cheiro de menina vaidosa. Pra mim ele é floral com toque de fruta, sabe? Parece que eu sinto alguma coisa nele tipo cassis, que vocês sabem que eu amo demais. E consigo identificar facilmente quando tem nos perfumes, exatamente porque eu gosto. Dizem que ele tem notas de maçã verde, eu não consigo sentir nitidamente. Eu sinto mais o floral dele, misturado com um pouquinho de cassis, que na minha opinião fica puxando pra cheiro de shampoo. Automaticamente eu fecho os olhos e imagino uma menina muito vaidosa usando esse perfume. Ele é mais puxado pra princesinha também, dá pra usar no dia a dia tranquilamente. Não incomoda, mas não é água de chuchu. É aquele perfume que você passa despercebido, sabe? Essa embalagem aqui é a nova, mas permanece com o mesmo cheiro da embalagem antiga. Só mudou a embalagem mesmo, eu gostei bastante. Achei que ficou ainda mais chique, ó. Mais delicadinha. A fragrância é delicada, mas é bem potente. Na minha opinião, cheira gente limpa, gente que se cuida, gente vaidosa, que se arrumou, sabe? Bem nessa vibe. Muito gostoso, eu acho que agradaria quase todo mundo. Fixou e projetou por mais de seis horas na minha pele. Então pra mim ele é nota dez. Lembrando que tem o Chique Retro, que não é o meu favorito. Tem o Chique Cherie, que foi um que eu amei também, que é bem princesa. Os meus dois favoritos são o Chique Cherie e o Chique Tradicional. Mas o que eu acho que vai agradar geral, assim, tipo, quase ninguém vai falar Ah, não curti, vai ser esse aqui. Eu não consigo imaginar alguém torcendo o nariz pra ele. Porque ele vai na vibe perfume com cheiro de perfume. Perfume com cheiro de mulher vaidosa, mulher bem cuidada, sabe? Muito gostoso, gente. Nossa, acho que vale muito a pena. Lembrando que os perfumes que eu tô mostrando aqui, vocês conseguem ir lá com a Lady Anne, minha revendedora, que revende Mahogany. Todo mundo já conhece ela, porque eu já indico há muito tempo aqui no canal. Ela é bem confiável. Ela dá vários descontos. Tem coisinhas no estoque dela que dá pra você negociar e tal, dependendo da quantidade que você vai comprar. Enfim, vale a pena entrar em contato com ela, porque ela dá desconto também. Ela é super confiável e agora ela vende também a Eudora. Então, vale a pena vocês verem lá o que ela tem no estoque. Um que eu sempre falo, eu nunca vou conseguir deixar de falar, porque quando fala Eudora, eu logo lembro dele. É o Diva, pra mim é o melhor perfume da Eudora que existe, sério. Ele é muito gostoso, ele lembra muito, 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 muito o Black Opium Diva Saloran. Que é esse perfume aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Ele se assemelha demais ao Black Opium, que é um perfume bem caro, por sinal, né? Bem elegante, abaunilhado, quente, sedutor. Muito parecido. Inclusive, eu comprei esse perfume pela primeira vez, né? Exatamente por isso, porque eu amo o cheiro do Black Opium, que eu sinto frutas roxas, com bastante baunilha, sabe? Ele é muito sensual. Apesar dele ser um perfume adocicado, ele é zero infantil, ele é bem mulherão. E esse aqui, na minha opinião, é igualzinho. A única diferença é que ele é mais delicado, tipo, mais suave do que o Black Opium, que é uma bomba. Mas não você tá dizendo que ele é água de chuchu? Não, não, senão eu jamais ficaria mostrando ele aqui no vídeo. Ele é mais suave, sim, mais delicado. Ele fica menos tempo na pele do que o Black Opium. O Black Opium fica e se projeta mais de 24 horas na minha pele. Já o Diva da Eudora, não. O Diva da Eudora fica umas 5 horas ali projetando. Depois eu tenho que reaplicar. Mas eu já peguei a manha. Eu dou umas 10, 11 borrifadas dele e aí ele dura o dia todo. Tá mais na questão das borrifadas mesmo. Eu acho o frasco dele muito lindo, apesar de já estar arranhadinho, né? Por conta da mudança. Ele é todo dourado, ele é muito chique também, muito elegante. E a fragrância dele é aquele tipo de fragrância que agrada quase todo mundo que gosta de perfume doce. Então, se você gosta muito de perfume doce e tá meio que cansado de perfume doce, tipo, pipoca, balinha e tal. Esse aqui é um perfume doce puxando pra sensualidade. Então, na minha opinião, vale muito a pena experimentar. Outro perfume é esse aqui, La Victorie. Gente, quem gosta de perfume potente, que projeta muito, provavelmente vai gostar desse. Esse aqui fica, se projeta muito na minha pele. Pra mim, ele é um floral adocicado que se assemelha demais com o La Vie est Belle. Muita gente fala, ah, Luma, não acho tão parecido e tal. Eu não tô dizendo que é idêntico, mas eu tô dizendo que vai na mesma vibe. Então, provavelmente, se você gosta do La Vie est Belle, a chance de você gostar desse é muito grande. Só que assim, aquele talco, sabe, que tem no La Vie est Belle que, por sinal, eu detesto. Pra mim, esse aqui é bem mais puxando pro adocicado. E ele é uma bomba. Esse daqui, gente, fica se projetando na minha pele mais de 10 horas, sabe? Vale muito a pena. Eu falei que ia mostrar 3, mas vou mostrar 4. Porque eu não resisti. É esse aqui, La Victorie Intense. Gente, esse perfume aqui, pra mim, ai, é porque eu amo o Diva, da Eudora, sabe? Porque, pra mim, o Diva dá pra você usar de dia, de noite, que é esse aqui. No inverno, no verão, tranquilamente. Ele é muito gostoso. Mas, eu sou completamente apaixonada pelo La Victorie Intense, que eu recebi da Eudora há pouco tempo. Ele se assemelha muito com o La Vie est Belle, tá? Então, lembra aí, ó. O La Victorie Tradicional se assemelha ao La Vie est Belle Tradicional. O La Vie est Belle Intense se assemelha ao La Vie est Belle Leclat, que é um La Vie est Belle que eu amo. É o meu La Vie est Belle preferido. Que tem um, em alguns momentos, parece bala na minha pele. Sem perder a sensualidade, porque ele é bem floral também, sabe? Ele tem umas frutas muito gostosas de sentir. E, assim, pra mim, é um dos melhores perfumes importados da vida, é o La Vie est Belle Leclat. Então, quando eu experimentei esse aqui e percebi que era muito igual, nossa, gente, meu coração saltou. Porque eu lavei a Belle Leclat é muito caro e eu uso gotinhas do meu pra não acabar. Então, esse aqui eu posso usar e abusar, apesar dele não ser dos mais baratos da Eudora. Vale cada centavo, porque ele gruda no osso também fixo e projeta mais de 10 horas. Muito, muito, muito mais mesmo. E projeta mesmo, deixa rastro, gruda nas coisas. Pra mim, vale muito a pena. Esse aqui é adocicadíssimo, na minha opinião. É um frutal bem adocicado. O La Victoriae tradicional também é adocicado. Porém, eu acho que o La Victoriae Intense é adocicado puxando pro azedinho. E esse aqui é puxando pro meladinho, tá? Pra quem acha que eu só gosto de perfume meladinho, eu prefiro o La Victoriae Intense. Mas os dois são sensacionais, vale cada centavo. Então, pra mim, esses são os perfumes da Eudora mais gostosos. O chique tradicional, pra quem gosta de perfume que não é doce, porque eu não considero doce. Não sinto adocicado nele. Não sinto bala, chiclete, nada disso. Caramela, açúcar, nada. Eu sinto um perfume floral. Com um toquezinho de fruta, mas com cheiro de shampoo. Cheiro de menina que acabou de sair do banho, sabe? Bem vaidosa. Já o Diva tem um adocicado, mas é um adocicado mais sensual. Então, acho que combina com meninas mais sensuais, né? Mais sedutoras. O La Victoriae Intense tem um adocicado intenso. E o La Victoriae Tradicional também tem um adocicado intenso. Porém, no La Victoriae Tradicional, eu tenho aquela sensação de bastante frutas com adocicado. E esse aqui eu já penso mais num adocicado tipo caramelo sozinho, sem fruta. Se tiver mais alguma coisa, tem um floralzinho, mas eu acho que o que mais chama atenção é o adocicado e não o floral. Aqui você sente as frutas azedinhas e tal. E suculentas claramente junto com o adocicado. Deu pra entender mais ou menos? Pra mim, pro meu gosto, esses são os melhores da Eudora. E vocês conseguem eles com desconto. Não só eles, né gente? Outras coisas também da Eudora. Coisas de cabelo, tudo que tiver da Eudora. Vocês conseguem lá com a Lady Anne. Ela sempre dá desconto. Fala que conheceu através do meu canal. Que ela provavelmente vai dar desconto pra vocês. Principalmente se ela tiver esses produtos no estoque, tá? Aproveita e compra a Marrogani com ela também. Que ela também vende Marrogani, que é difícil da gente encontrar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aqui os perfumes da Eudora também que vocês mais gostam pra eu ficar sabendo. Se for algum que eu não conheço, eu vou com certeza querer comprar pra conhecer. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.